Boa tarde a todos. Meu nome é Daiane, eu sou farmacêutica da Prefeitura Municipal de Florianópolis, trabalho no Nácea há três anos. Também sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalho com avaliação em saúde, que é um dos motivos que me trouxeram até aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a saúde do portador de diabetes na atenção básica. E eu queria, mais do que uma web conferência, uma palestra, convidar vocês para a reflexão em relação à nossa prática no dia a dia. Bem, o diabetes, hoje em dia, é considerado uma epidemia mundial. O envelhecimento da população, a urbanização, o sedentarismo, os hábitos de vida inadequado, a falta de atividade física, o aumento do peso da população, tem feito com que a prevalência dessa doença aumente consideravelmente. Só no Brasil, junto com a hipertensão, o diabetes é considerada a primeira causa de mortalidade e hospitalizações, além das amputações de membros inferiores. Além disso, 62% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal submetidos à diálise também ocorrem por causa do diabetes. Bem, o cuidado com o portador de diabetes é considerado uma linha de cuidado prioritária na rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem implementado diversas estratégias de saúde pública visando prevenir o diabetes e suas complicações por meio do cuidado integral a este agravo, de forma resolutiva e com qualidade. Na atenção básica, nós podemos dizer que as equipes de saúde da família podem atuar na atenção à saúde do portador de diabetes de forma na prevenção primária, na prevenção secundária e na prevenção terciária. Bem, a prevenção primária seria a identificação e o tratamento de indivíduos com alto risco para desenvolver diabetes e para a prevenção dos fatores de risco. A prevenção secundária seria, naquelas situações, a identificação dos casos ainda não diagnosticados para o tratamento. E a prevenção terciária seria a intensificação do controle glicêmico e da prevenção das complicações associadas ao diabetes nos usuários já diagnosticados. Se nós formos olhar na nossa prática, no dia a dia, a gente pode ver que existe um foco, o nosso olhar está mais voltado para a prevenção secundária e para a prevenção terciária do que para a primária. Até em função da organização do nosso serviço de saúde, da falta de RH muitas vezes, e da demanda excessiva que é bem comum nas unidades de saúde. E o que tem se observado na prática também? As ações de saúde para um efetivo controle do diabetes e seus fatores de risco, eles estão bem estabelecidos. Se a gente for conversar com qualquer profissional da atenção básica, todos eles sabem o que deve ser feito para o controle do diabetes. No entanto, esse cuidado integral, ele ainda é um grande desafio para as equipes de saúde da família, em função da complexidade dessa doença. E as ações em saúde, elas continuam sendo realizadas de forma bastante fragmentada e descontinuada. Uma coisa que eu queria frisar, que assim, muito do que eu estou falando aqui é reflexo também da minha experiência profissional enquanto farmacêutica do NASF. E eu gostaria de conhecer a realidade de outros municípios pequenos até para poder comparar se o que eu vivencio aqui é semelhante ao que vocês estão vivenciando aí. E diante disso, eu abro essa reflexão com a seguinte pergunta. Como está sendo realizada a atenção à saúde dos portadores de diabetes no centro de saúde onde vocês trabalham? E essa pergunta me traz mais alguns questionamentos, como por exemplo, os portadores de diabetes estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde da família? Como está se dando esse acompanhamento? Os portadores de diabetes estão tendo acesso aos medicamentos e aos insumos necessários para o controle efetivo dessa doença? Como está sendo conduzido o programa de automonitoramento domiciliar da glicemia capilar? Pela equipe de saúde da família, né? As equipes de saúde da família estão conseguindo realizar as atividades de educação e saúde com o objetivo de desenvolver a autonomia dos usuários em relação ao controle da sua doença? Em relação a tudo isso, eu queria trazer três pontos que eu considero muito importantes. Primeiro, é o acompanhamento. Segundo, é o acesso a medicamentos e insumos. E o terceiro, é a questão do programa do automonitoramento da glicemia capilar. Em relação ao acompanhamento do portador de diabetes, também trago algumas questões. Quantos portadores de diabetes tem na sua área de abrangência? Quem são eles? Que tipo de diabetes eles têm? Quantos deles são insulino-dependentes? Quais aqueles usuários que já apresentaram alguma complicação associada ao diabetes? E que complicações são essas? Eu pergunto tudo isso porque, a partir dos dados, desses dados, é que a gente vai poder ter informações mais adequadas para realizar o planejamento das nossas ações, das nossas atividades para o controle e prevenção dessa doença junto à comunidade. E também, através dessas informações, a gente vai poder se questionar qual a periodicidade das consultas médicas e de enfermagem. E qual a frequência da realização dos exames? É óbvio que essas duas últimas perguntas vão depender muito de qual é o objetivo terapêutico e da situação clínica daquele usuário especificamente. No final do ano passado, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, mas saiu uma consulta pública com os critérios para a organização do serviço para o controle do diabetes. Eu até andei procurando na internet para ver se essa portaria já tinha sido publicada e não encontrei. Mas essa consulta pública eu achei muito interessante porque ela traz os critérios de avaliação do controle e de programação das consultas. Segundo essa portaria, um bom controle da hemoglobina, da glicemia, é quando a hemoglobina glicada está inferior a 7. Esse controle é regular quando a hemoglobina está maior do que 7, menor do que 9. E ruim quando está acima de 9. A partir desses dados, a gente vai avaliar de quanto em quanto tempo esse usuário deveria passar por um profissional de saúde. E ali no slide a gente pode observar que, para aquelas pessoas que têm um controle inadequado da sua hemoglobina glicada, ele deveria passar pelo médico três vezes por ano, pelo enfermeiro três vezes por ano, pelo técnico de enfermagem seis vezes no ano e pelo dentista no mínimo uma vez por ano. Aí vocês podem estar se questionando assim, mas Daiane, lá aqui onde eu trabalho, eles passam no posto toda semana. E aí eu queria frisar que é diferente. É diferente se o usuário está no posto toda semana porque está com a gripe, porque veio pegar medicamento, porque veio para a campanha da vacina. Aqui eu estou falando especificamente do acompanhamento para o tratamento do diabetes. Em relação ao acesso a medicamentos e insumo, gostaria de destacar a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que conforme a portaria 4.217 de 2010, aprova as normas para o financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica. É aquela portaria que fala que a União deve investir R$ 5,10 por habitante ano e o município, assim como o Estado, deve investir R$ 1,86 para o financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica. Basicamente, a compra de medicamentos e insumos. Tem também a portaria 2.583 de 2007, que define o elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS nos termos da Lei nº 11.347 aos usuários portadores de diabetes. E nessa segunda portaria, eles definem qual o elenco de medicamentos e quais insumos devem ser disponibilizados a esses pacientes, usuários. Eu tento me policiar e não ficar chamando de paciente, mas de vez em quando escapa. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Florianópolis, a Prefeitura Municipal não disponibiliza metformina 500mg nem glicazida. O elenco de medicamentos de Florianópolis conta apenas com glibenclamida, metformina de 850 e as insulinas. Além, é claro, das seringas, as tiras e as lancetas. Em relação ao programa de automonitoramento domiciliar da glicemia capilar, a portaria 2.583, ela estabelece também os critérios de inclusão, a indicação do automonitoramento, avaliação e controle e a importância dos programas de educação e saúde. E aqui, eu queria frisar o seguinte, quando a gente fala de critérios de inclusão, a gente está estabelecendo algumas diretrizes que vai dizer quem deveria e quem não deveria ou não precisaria utilizar as fitas para estar fazendo controle da glicemia. Por exemplo, não há evidências suficientes que comprovem a efetividade do uso do automonitoramento da glicemia capilar para os pacientes que fazem uso apenas de hipoglicemiantes orais. E para aqueles que fazem uso de insulina, eles deveriam estar aptos ou ser capacitados para poder realizar agora me fugiu a palavra, o autocuidado. Eles têm que saber interpretar o resultado que aparece no glicosímetro e ajustar ou a insulina ou cuidar da dieta para que isso seja efetivo. Porque senão, o automonitoramento, ele fica uma coisa muito solta. E aí, a gente não vai nunca atingir o objetivo, que é ter um controle da glicemia mais rigoroso para evitar complicações e prevenir essas mesmas complicações. Em relação à indicação do automonitoramento, aí uma coisa que também é importante destacar é que a equipe de saúde da família é que deve fazer essa avaliação para verificar a necessidade e a regularidade desse usuário em relação ao automonitoramento. Quantas vezes por dia, como que deve ser feito, né? E essa... Para aqueles usuários que obtiveram os critérios, obedeceram os critérios de inclusão, foram selecionados, começaram a ganhar as fitas, estão fazendo todo o automonitoramento, eles têm que ter uma avaliação constante por parte da equipe de saúde da família. Quer ver um exemplo? Uma pessoa é diabética do tipo 2, fazia uso de hipoglicemiantes orais, foi encaminhada para o endócrino, o endócrino introduziu insulina no seu tratamento, ela voltou para a equipe de saúde da família, foi orientada em relação à administração, aplicação de insulina, começou a ganhar as fitas, e ela veio do endócrino com aquela prescrição de fazer verificação da glicemia antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta. Se isso não for reavaliado dentro de um mês, dois meses, três meses, que seja, ela vai continuar sempre verificando seis vezes ao dia, e a gente não sabe se está adequado ou não, se ela conseguiu fazer uso da forma correta, se houve uma melhora no perfil glicêmico dessa pessoa, e a partir do momento que a gente diagnostica que há essa melhora, a gente pode estar reduzindo o número de verificações por dia. Porque pensa bem, gente, é chato, né, a pessoa ter que estar tomando insulina todos os dias, às vezes uma, duas, três vezes ao dia, e estar verificando a glicemia várias vezes ao dia, né, então assim, a gente pode fazer esse ajuste, essa avaliação, esse controle, ela não precisar de eterno ficar fazendo seis verificações por dia, por exemplo, né, e também, essa portaria também preconiza a importância dos programas de educação e saúde, né, que é a, simplesmente, a orientação desses usuários em relação a todo o seu tratamento, a todo o controle da glicemia, né, e o esclarecimento de dúvidas. Bem, o automonitoramento do nível de glicose, ele deve ser considerado uma ferramenta importante para o controle da glicemia capilar. No entanto, essa ferramenta, ela não pode ser utilizada de forma isolada, né, ela deve ser considerada parte integrante do autocuidado de pessoas com diabetes e que sejam insulina dependentes. Aqui eu trago um dado que eu considero bastante interessante. O QIPDS, que é um estudo muito famoso com portadores de diabetes, revela aqui o aumento das complicações para cada 1% de aumento da hemoglobina glicada. Ou seja, para cada aumento da hemoglobina glicada, há um aumento de 21% das complicações gerais associadas ao diabetes, há um aumento de 14% da ocorrência de infarto e há de 12% da ocorrência de AVC, além de 37% do aumento das complicações microvasculares. Então, o que a gente quer com essa questão do automonitoramento? Justamente, diminuir a hemoglobina glicada para estar prevenindo toda a ocorrência de todas essas complicações. Um estudo epidemiológico sobre diabetes no Brasil, realizado em 2007, revelou que no Brasil a maioria dos pacientes com diabetes tem um mau controle em relação à glicemia. Os pacientes diabéticos do tipo 1, 89,6% deles têm uma hemoglobina glicada maior do que 7. Em relação aos diabéticos do tipo 2, 73% têm hemoglobina glicada maior do que 7. E quando a gente verifica que está maior do que 7, é o momento que a gente deve prestar atenção para estar reavaliando toda a terapia daquele usuário. O que pode ser feito? Por que está tão alta? O que está acontecendo? Aqui eu trouxe a relação entre a hemoglobina glicada e a glicemia. Então, assim, quando um usuário tem a glicemia, a hemoglobina glicada, em torno de 7, a glicose dele está em 154, né? E quando está em 8, está em 183. Aí, a hemoglobina glicada revela como a média da glicemia dos últimos 2 ou 3 meses. Já a glicemia, ela revela como está a glicemia naquele momento. Então, por isso é importante que os usuários saibam interpretar esse resultado. É o resultado do auto-monitoramento da glicemia, né? Esses dias, eu estava num grupo de educação e saúde e um senhorzinho me disse assim, olha, pode ver aí no aparelhinho, a minha glicemia nunca teve tão boa. Aí, eu olhei e realmente estava 120, 130, 140, 100, né? Estava boa. E aí, ele falou assim, eu tenho aqui também os exames, o resultado dos exames que eu fiz na semana passada, que eu vim mostrar para o médico. Aí, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha também. Aí, eu peguei os exames dele, quando eu fui ver a hemoglobina glicada, estava em 9,4. Eu falei, bem, essa semana, essa última semana, o controle dele foi excelente, mas, o exame que ele tinha feito há uma semana atrás, revela que, nos últimos três meses, o controle não estava tão bom assim quanto ele achou que estava. Então, a gente teve que trabalhar toda essa diferença, né? Para que ele possa entender que, independente do valor que está hoje, o nosso objetivo é que ela se mantenha sempre dentro de uma determinada média. As metas para o bom controle da glicemia. Normalmente, a gente considera uma meta boa a glicemia de jejum entre 90 e 120 miligramas por decilitro, né? Sendo que, para os idosos, pode estar, o ideal é que esteja menor do que 150. A glicemia pós-prandial, ela é considerada boa quando ela é menor do que 140 em idosos menor do que 180. Já a hemoglobina glicada, como eu falei anteriormente, quando ela está maior do que 7, ela serve de alerta, porque quando está em 7, a média, já está lá em 150, 160, né? E aí, é claro que isso vai depender muito da situação clínica daquele usuário. E as metas, elas devem ser individualizadas. Eu costumo dizer assim, eu não vou ser tão rigorosa com um senhorzinho de 78 anos de idade, né? que começou a tomar insulina há 5 anos atrás e que já não tem mais uma autonomia em relação às suas atividades, já tem bastante limitações. Mas, para aquela dona de casa que tem 50 anos de idade, 53 anos de idade, que ainda faz todas as suas atividades, cuida da casa, cuida do neto, essas a gente tem que se preocupar um pouco mais. e por isso a importância da realização das atividades de educação em saúde, seja ela de forma individual ou coletiva, né? Quando a gente fala em automonitoramento da glicemia, é importante que a gente saiba que o objetivo do automonitoramento é manter a glicemia dentro da variação normal, dependendo da situação clínica de cada paciente. Os benefícios imediatos do automonitoramento, eles visam maximizar o aprendizado e a participação do usuário no controle da sua própria doença, identificar, tratar e prevenir as hipoglicemias e as hiperglicemias. Em relação ao benefício a longo prazo, espera-se diminuir os riscos das complicações associadas ao diabetes. No entanto, nós temos como um grande desafio esse controle em função das variáveis que podem interferir na glicemia. Um ponto que é bastante comum eles questionarem nos grupos é eu estou cuidando da alimentação como tudo certinho, né, e mesmo assim a minha glicemia de vez em quando aumenta e eu não sei de onde. Então, assim, é importante que eles tenham noção do porquê que os fatores de estresse interferem na glicemia, do porquê que uma noite mal dormida interfere na glicemia, quando eles ficam nervosos, se aborrecem com alguém, porquê que aquilo modifica. E está salientando como proceder nessas situações, né, porque eu digo assim, como é que eles vão cuidar se eles não entendem como é que funciona, o porquê que sobe, o porquê que desce, toda a variação que tem, né. E aqui é importante frisar também que o automonitoramento da glicemia capilar ele é útil para reconhecer o padrão de flutuação da glicemia no dia a dia daquele usuário, né. Às vezes o usuário reclama que está tendo hipoglicemia. A gente vai perguntar qual é o horário e ele fala é sempre à noite. Então a gente tem que rever a terapia, o horário, a dose da insulina para aquele usuário, né. E aí tem toda a questão de detectar os momentos de hipoglicemia, as hiperglicemias, né, verificar a possibilidade do ajuste no tratamento. Ela permite avaliar o efeito da mudança na terapia e ela também permite avaliar a eficácia das intervenções que a gente tenta fazer em relação ao estilo de vida. No entanto, o automonitoramento, ele é inútil quando a informação que a gente tem no glicosímetro é considerada de forma solta, sem poder comparar com o horário, com a alimentação, se aquele usuário faz ou não atividade física, né, quanto que está tomando de insulina, qual é o horário. É, o automonitoramento também é inútil quando não são estabelecidos com o usuário os objetivos e a meta daquele automonitoramento. É importante que eles saibam, olha, se a hemoglobina glicada está em 9, vamos tentar baixar ela para 8. O que a gente tem que fazer para isso? Né? E é a gente no sentido de que o usuário tem que se tornar corresponsável pelo seu tratamento. Também é inútil quando não contribui para a mudança do estilo de vida, né? O automonitoramento não é utilizado para a realização dos ajustes terapêuticos e quando não provoca impacto nenhum no controle da glicemia. Imagina, um usuário que recebe as fitas para o automonitoramento e realiza diariamente o automonitoramento 3 vezes ao dia, vamos supor, né? Há 3 anos e quando a gente vai avaliar o histórico para ver como é que está a hemoglobina glicada desse paciente, verifica que está até mais alto do que antes quando ele começou a usar. Então, assim, nesse caso não adianta de nada. Aqui em Florianópolis é muito comum os usuários, os portadores de diabetes que fazem uso de insulina de dose fixa fazerem um automonitoramento da glicemia e muitas vezes eu fico me questionando se ele não é capaz de ajustar a sua dose da insulina quando que o automonitoramento está de fato sendo efetivo. Na discussão com várias equipes de saúde da família a gente sempre fala que não, mas é importante para que ele saiba verificar quando que está com hiperglicemia, quando que está dando hipo e para ele tomar mais cuidado em relação à alimentação dele. correto, ótimo, só que para isso ele precisa ter um vínculo e um acompanhamento um segmento terapêutico com essa equipe para que ela possa estar ajudando ele nesse sentido. Bem, aqui eu trouxe temas que eu já trabalhei nos grupos de educação e saúde aqui em Florianópolis. E por que eu trouxe isso? Várias vezes eu vejo as enfermeiras das equipes onde eu trabalho falando nossa, eu já fiz tanto grupo eu nem sei mais o que fazer eu já trabalhei todos os temas e já estou me repetindo não sei mais o que eu faço. E aí eu coloquei aqui vários temas entre eles o que é diabetes quais os seus tipos quais as complicações associadas ao diabetes os cuidados em relação à alimentação os alimentos que são fonte de carboidrato de proteína de gordura a diferença entre produtos light e diet porque o estresse e os fatores emocionais interferem na glicemia os cuidados com o pé é diabético os sinais e sintomas da hipoglicemia a importância da prática da atividade física para o controle da glicemia a importância do controle da PA as questões relacionadas à obesidade o que é a tal demoglobina glicada que é importante que eles tenham esse conhecimento para que servem os medicamentos utilizados para o tratamento do diabetes como se dá o efeito da ação da insulina no organismo os cuidados em relação ao armazenamento e aplicação de insulina qual é o objetivo do automonitoramento da glicemia e a gente já trabalhou também a questão do uso de plantas medicinais que eles sempre costumam perguntar aí eu olhei isso tudo e falei meu Deus se a gente for contar aqui tem 18 temas se eu faço um grupo uma atividade de educação e saúde por mês aqui a gente já tem tema para um ano e meio e é óbvio que em algum momento isso vai voltar a se repetir mesmo porque as dúvidas deles se repetem e para mim o grupo é um momento muito importante porque é a oportunidade que nós temos de estar identificando com eles qual é a parte do tratamento e das orientações eles não conseguiram captar em relação por exemplo a aplicação da insulina eu já fiz uma atividade de grupo solicitando que eles preparassem a dose de insulina voluntários e preparassem a dose de insulina para os outros no grupo verem como é que eles faziam para preparar a sua insulina e todas as vezes que eu fiz esse grupo eu sempre encontrei pessoas que estavam ou tirando a dose errada ou deixando bastante oxigênio dentro da seringa formando vácuo dentro do frasquinho e aí tem dificuldade para tirar a insulina de dentro do frasco e aí também é mais perigoso para acertar a dose porque o êmbolo volta para dentro e aí era para tomar 12 unidades de repente perdeu e já está só com 8 e nem percebeu e aí a gente vai trabalhando essas questões para que eles também se sintam mais seguros em relação ao tratamento o programa de automonitoramento da glicemia capilar ele pressupõe que esse usuário tenha vínculo com a unidade de saúde para que possa ser realizado o acompanhamento clínico e o segmento terapêutico desse paciente ele tem como objetivo desenvolver a autonomia desse usuário para o autocuidado e também a construção de habilidades e o desenvolvimento de atitudes que conduzam a contínua melhoria do controle sobre a doença além disso visa o progressivo aumento da qualidade de vida e a redução das complicações associadas ao diabetes aqui eu trouxe um caso clínico real para discutir com vocês eu trouxe o caso da dona Maria ela tem 65 anos é residente de Florianópolis desde 2007 veio do interior do estado ela é dona de casa aposentada evangélica é casada com sete filhos analfabeta tem diabetes não insulina dependente pelo menos quando ela veio morar em Floripa ela era diabética mas ainda não usava insulina ela tem hipertensão reumatismo é obesa e faz uso de vários medicamentos o que nos termos da farmácia a gente chama de polifarmácia tá então vamos pensar o seguinte ela veio morar em Florianópolis em 2007 em junho ela procura o centro de saúde porque está com muitas dores né e o médico como não conhece ela nunca atendeu ela faz todo aquele procedimento de rotina faz a solicitação de vários exames né prescreve os medicamentos de uso contínuo mas alguns analgésicos e anti-inflamatórios e a dona Maria vai pra casa em setembro ela volta com o resultado dos exames e aí a gente verifica que a glicemia de jejum dela tá em 140 e que a hemoglobina glicada tá em 8,7 e aí o médico de saúde da família preocupado com aquela situação é encaminha ela pro endocrinologista isso em setembro de 2007 ela só consegue consulta com o endocrinologista em março de 2008 e o endocrinologista introduz a insulina NPH no seu tratamento né 12 unidades pela manhã 18 unidades à noite e continua tomando a metformina né ela foi no endocrino no final de março na primeira semana de abril ela estava lá no posto e passou por uma consulta com a enfermagem que explicou como realizar a aplicação de insulina fez verificação da PA deu todas as orientações necessárias para que a dona Maria pudesse se auto aplicar a insulina a dona Maria é uma é uma uma usuária assídua do posto de saúde toda semana ela está no posto de saúde né ela vai tomar vacina ela vai na farmácia ela vai porque está resfriada o centro de saúde é quase como um um local social para a dona Maria como ela não tem muitas opções ela vai no posto de saúde porque ela encontra um monte de gente né e tem um monte de gente para dar atenção para ela então ela está lá toda semana aqui e o tempo vai passando chega um dia que a dona Maria vai pegar o medicamento e ela chega na farmácia e diz para a técnica de enfermagem não, aquele comprimido grandão não precisa eu ainda tenho e fica por isso mesmo e a dona Maria pega os medicamentos que ela precisa e vai embora em março de 2010 no acolhimento ela vai procurar o posto e no acolhimento ela passa pela consulta de enfermagem e relata que está tendo hipoglicemia claro que ela não chega no posto dizendo assim ah, eu estou tendo hipoglicemia ela vai relatar todos os sintomas de tontura de fraqueza de suor frio né de visão embaçada e aí a enfermeira dá todas as orientações gerais e caminha ela para a consulta médica em março mesmo mês ela consulta com o médico que dá todas as orientações gerais solicita novos exames e renova a receita por seis meses aí vem os resultados dos exames a hemoglobina glicada dela continua alta e tem um novo encaminhamento para o endocrinologista aí a dona Maria falta a consulta com o endócrino em novembro de 2010 volta no posto é reagendada a consulta e aí ela consegue consulta retorno para o endócrino em novembro de 2011 e aí o endócrino constata que tem uma má visão ao tratamento e o diabetes da dona Maria está descompensado no slide tem uma setinha vermelha que é o momento em que a prefeitura municipal começou a disponibilizar as fitas de glicemia né então é isso aconteceu mais ou menos no final de 2010 então quando ela vai no endócrino em 2011 ele dá todas as orientações e pede a verificação da glicemia três vezes ao dia ah voltando aqui deixa eu ver aquela setinha azul é um momento onde a farmacêutica do NAS numa das reuniões de equipe pergunta como é que está se dando essa questão do auto monitoramento da glicemia vocês estão conseguindo realizar atividades de educação e saúde como é que está a questão da entrega das fitas e tal e a enfermeira vai logo se justificando dizendo que as fitas estão sendo entregues em consulta de enfermagem mas que ela não tem pernas em função da demanda em função da falta de funcionários de estar fazendo suas atividades de educação e saúde e aí em grupo eles com o apoio da farmacêutica resolvem organizar essas atividades de educação e saúde para o auto monitoramento da glicemia isso em 2011 a dona Maria fica faceira e começa a frequentar os grupos né mas não de forma regular ela vai de vez em quando porque a partir desse momento as fitas passaram a ser entregues no grupo né aí ela procura o centro renova a receita para mais seis meses ela consulta com a médica reclama de dores o tempo vai passando ela vai na farmácia continua pegando medicamento de forma irregular ora ela pega tudo ora ela não quer pegar alguns ora ela pega no início do mês ora ela vai pegar lá no final do outro mês sendo que aqui a gente fornece medicamento para 30 dias então se você pega no dia 11 de setembro para 30 dias ele vai estar acabando lá pelo dia 10 9 de outubro né e a dona Maria continua dessa forma aí eu trago a pergunta que começou a nossa reflexão como está sendo realizada a atenção à saúde dos portadores de diabetes no nosso centro de saúde por quê se a gente for ver o caso da dona Maria ela está sendo acompanhada ela tem acesso aos medicamentos e aos insumos mas o auto monitoramento da glicemia para a dona Maria não está sendo efetivo porque não houve uma melhora da glicemia dela da hemoglobina glicada dela e mesmo com os grupos de educação em saúde a gente observa é que não houve uma melhora no estilo de vida aí vai dizer nossa Daiane mas então tudo aquilo é em vão não por quê o grupo ele é um espaço adequado para que a gente passe as orientações gerais e que a gente possa identificar quais são aqueles usuários que tem mais dificuldade e esses devem ser pinçados do grupo e serem orientados de forma individual para ver quais as limitações e as dificuldades daquele paciente especificamente porque no grupo nem sempre a gente consegue passar as informações de forma a atingir todos os integrantes do grupo né então isso é uma uma dica bem importante porque assim quando a gente começou a fazer os grupos aqui em Florianópolis dois anos atrás eu tinha essa ilusão de que não agora eles vão aprender tudo eles vão saber e vai melhorar e assim a gente vê que mesmo assim a percentual de usuário que melhora de fato ainda é pequeno e que a gente tem com todas essas orientações vendo quem realmente precisa ser pinçado para que tenha um acompanhamento de forma mais individualizada e aí finalizando eu queria dizer que quando a gente fala em atenção em ações para a atenção à saúde do portador de diabetes nós estamos falando em algo mais do que a simples solicitação de exames a simples renovação de receita e o fornecimento de medicamentos ou a entrega de medicamentos e insumos né e aí eu pergunto será que realmente estamos fazendo o suficiente para que o portador de diabetes se sinta um protagonista nessa história toda ou muitas vezes a gente está tratando ele como paciente passando a mão na cabeça e tendo atitudes até paternalistas em relação a como ele encara tudo isso né era isso que eu tinha para trazer para vocês espero que tudo que eu tenha falado contribua para a nossa auto-reflexão né gostaria de agradecer a atenção de todos eu coloquei o meu e-mail ali à disposição se vocês quiserem entrar em contato comigo trocar alguma informação eu estou sempre à disposição muito obrigada a primeira pergunta que eu tenho aqui é de Luiz Alves qual instrumento poderíamos utilizar para registro dos atendimentos então aqui em Florianópolis a gente tem o prontuário eletrônico que é um instrumento que facilita muito a nossa vida porque além de ser muito legível é de fácil acesso em todas as unidades de saúde né e com certeza é muito mais difícil toda essa questão do registro quando o prontuário é de papel porque tu não tem como avaliar o que foi escrito numa outra unidade e é importante que o registro seja feito na unidade independente de se ele é num prontuário eletrônico ou num prontuário de papel né e também é importante registrar todo tipo de de ação realizada com o paciente com o usuário portador de diabetes né seja a participação dele no grupo seja o tema trabalhado a verificação de glicemia o resultado dos exames as orientações dadas para que possa ter o histórico e a evolução desse paciente se a gente não registra aí não tem como ter essa avaliação a avaliação desse histórico né Luiz Alves também pergunta esse auto-monitoramento está disponível num caderno de atenção básica? Olha se eu não me engano o caderno é anterior a portaria que estabelece o programa de auto-monitoramento da glicemia capilar até por isso que tem essa consulta pública que é de setembro setembro de 2012 né que eu procurei mas assim a portaria ainda não saiu que estabelece todos os critérios para o auto-monitoramento e para a questão do acompanhamento por parte dos profissionais de saúde né não está no caderno de atenção básica o Barão quer saber qual o primeiro exame que se faz para detectar lesão renal é é o alt-aste que vai pedir no exame de sangue também e avaliar os valores para ver se já tem algum tipo de lesão renal Vendille pergunta se há algum estudo que comprove que o reaproveitamento da agulha após a aplicação da insulina não é um meio de cultura olha estudo realizado nessa área eu não conheço né a gente sabe que no caderno de atenção de atenção básica a informação é para que a agulha seja utilizada até sete vezes aqui em Florianópolis a orientação que a gente dá é que seja utilizada uma agulha por dia se o paciente faz uso de três aplicações no dia ele vai usar a mesma seringa se ele faz uma aplicação por dia ele vai utilizar uma seringa por dia igual essa é a orientação que a gente tem dado até para que não tenha essa questão do crescimento de bactérias e culturas em geral na agulha especificamente na seringa Tubarão pergunta qual medicamento para tratamento de hepatite C pode causar diabetes olha causar diabetes não mas ele pode sim interferir no controle glicêmico o tratamento da hepatite ele é muito agressivo né ele gera todo um estresse uma irritabilidade na pessoa e isso propicia o o descontrole do diabetes em geral mas causar o diabetes não três barras comenta que o diabetes tem aumentado muito nesses últimos anos apesar de toda a conscientização divulgação e campanha de prevenção vocês também acham isso que ocasiona esse aumento então como eu falei no início da apresentação o aumento da prevalência do diabetes está relacionado com o aumento da expectativa de vida o sedentarismo alimentação inadequada obesidade né e eu estou esquecendo de algum detalhe mas basicamente é isso e se a gente for pensar hoje em dia a gente tem se alimentado muito e muito mal né a gente come com pressa a gente come muita comida industrializada hoje em dia hoje em dia a gente tem muito mais acesso aos alimentos do que antigamente o corre-corre da vida diária o estresse diminui a prática de atividade física e aí tudo vai se somando além disso com o aumento da expectativa de vida as pessoas vão adoecendo até porque eu acho que a população brasileira ainda é muito jovem e ela não tem essa consciência da importância que é a prevenção desses fatores de risco porque ela não estava acostumada com isso há 30 50 anos atrás é Camorio mandou aqui várias perguntas sobre a fita vocês entregam fita só para os insulinos dependentes como vocês entregam a fita para o mês se na caixa contém 50 fitas qual que é o máximo de fitas que vocês entregam para o paciente por mês então a gente entrega dependendo do número de solicitações a gente entrega o tubinho fechado a caixa vem com 50 mas vem com dois tubinhos de 25 dentro então para aquele paciente que faz uma verificação por dia a gente entrega 25 para aquele paciente que faz duas 50 ou 75 depende porque apesar de a gente tentar fazer toda a entrega nos grupos de educação e saúde nem sempre é possível todos os usuários participarem do grupo às vezes alguns tem consulta médica não podem ir naquele dia então quando não podem eles pegam direto com a enfermeira da sua área e aí dependendo da quantidade de verificações que ele tem que fazer por dia é que a gente vai avaliar quanto que vai ser entregue mas normalmente é 25 50 75 100 dependendo do número de verificações solicitadas pelo médico é só para os insulinos dependentes como eu falei antes não há evidências de que o automonitoramento é efetivo para portadores de diabetes que fazem uso apenas de hipoglicemiantes orais nesses casos quando o médico acha importante o automonitoramento a gente pede que ele venha na unidade de saúde realizar o automonitoramento uma vez por semana duas vezes por semana conforme a solicitação médica é Porturião quer saber o que tem de atualizações sobre a serpicia com álcool no teste de glicemia as últimas informações que eu tenho que a gente também numa discussão com o pessoal que trabalha no HU né e do do setor que trabalha especificamente com diabetes eles nos orientaram que não é necessário fazer a sepsia com álcool tanto para aplicação de insulina quanto para a verificação da glicemia até porque ao passar o álcool na pele para fazer a sepsia e fazer o corte com a agulha da seringa as moléculas de álcool estariam reagindo com a insulina e diminuindo as unidades de insulina que estariam sendo aplicadas então a gente recomenda higiene local se tiver muito suado se tiver sujo com água e sabão secar normalmente se não só com algodãozinho seco tubarão pergunta diabetes pode ser excluído por causa do estresse cederópolis também faz uma pergunta parecida o estresse ou uma situação de estresse pode alterar a glicemia então em relação ao estresse causar diabetes acredito que não porque o diabetes é uma deficiência é causado por uma deficiência da produção de insulina pelo pâncreas ou por uma resistência à insulina por parte do organismo em geral agora o estresse pode sim descontrolar a doença por quê? quando quando nós estamos estressados o organismo para poder reagir àquele estresse costuma quebrar o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos e liberar a glicose e é por isso que muitas vezes o diabético mesmo tendo uma alimentação bastante regrada ele tem dificuldade de fazer o controle da glicemia e aí a gente vai trabalhar justamente com essas questões de como prevenir o estresse o que ele pode fazer para como válvula de escape porque a gente sabe que muitas vezes a válvula de escape é a comida a gente ataca a geladeira né então assim o diabético ele tem que tomar muito mais cuidado em relação a isso e aí é importante o estímulo da atividade física enquanto válvula de escape para não estar aumentando a ingesta de alimento e com isso a glicemia né agora o estresse descompensa completamente qualquer pessoa diabética e com certeza uma pessoa estressada ela não se alimenta direito ela não dorme direito ela e aí todo o organismo dela vai estar funcionando de uma forma mais prejudicada e agravando a doença seja no diabetes na hipertensão na depressão em qualquer doença no hepatite Iraceminha pergunta qual a orientação de armazenamento das seringas usadas até levar na UBS para corrediscar posso orientá-los a colocá-los em garrafa PET para descartar as seringas no final do mês aqui em Florianópolis a gente fornece o Descarpax para os usuários né e orientando a como montar até onde pode encher e quando que deve retornar para a unidade e é feita a troca para aqueles que não tem ou quando falta acontece de faltar a orientação não é em garrafa PET é em em lata de alumínio né porque a garrafa PET apesar de ser bastante resistente como a recomendação é botar a seringa sem a tampa né para estar evitando de estar se furando ou coisa assim principalmente quando o usuário tem um cuidador que é esse cuidador que aplica a insulina a recomendação é não tampar a seringa e na garrafa PET já aconteceu de a agulha perfurar a garrafa e gerar acidentes e tal então a recomendação é na latinha de leite né ou na latinha de Neston que é de alumínio ela cabe praticamente em pezinha bem fechadinha e aí está levando isso para a unidade quando está cheio mas normalmente aqui não tem faltado a gente sempre fornece do Scarpax Camboriú quer saber se não é indicado usar a mesma seringa na aplicação da insulina NPH irregular quando o usuário ele sabe fazer a a aspiração da insulina no mesmo frasco não tem problema né usar a mesma seringa mas poucos poucos são os usuários que a gente vê que sabem de fato fazer isso normalmente aqui é prescrito a insulina misturada 70 a 30 então eles usam um frasquinho só agora não tem problema usar a mesma seringa desde que a gente pegue sempre primeiro aquela que está em maior quantidade tire o ar para depois pegar a regular e orientando sempre é de em caso de erro de dosagem nunca está retornando a insulina para dentro do frasco se a mistura é feita na seringa né e se for o caso de errar a dosagem está desprezando aquela seringa e aquela insulina junto Camboriú pergunta se existe uma quantidade máxima de fitas entregues aí para vocês isso depende sempre da solicitação do médico o que a gente tem trabalhado é assim para o diabético do tipo 1 que tem um conhecimento maior que tem toda uma autonomia que normalmente são pessoas mais jovens né e que tem um nível de esclarecimento também maior normalmente o número de seringas é maior porque ela vai fazer a verificação da hipo da hiper ela vai fazer o autoajuste da quantidade de insulina a ser aplicada para os pacientes diabéticos tipo 2 idosos que usam já a mistura de insulina 70 a 30 justamente para estar facilitando a vida deles de aplicação não são necessárias tantas verificações por dia né então a gente vai ver se precisa 1, 2, 3 dependendo de cada situação e aí como eu falei antes se é 3 por dia a gente tem entregado 100 para não mexer no tubinho fechado se são 2 por dia 75 com aquela folguinha de 15 mas não é mais do que isso em Ville pergunta se os imunodeprimidos tem mais chance de adquirir a doença de diabetes não não tem não não existe essa relação de imunodeprimido maior incidência de diabetes porque os imunodeprimidos tem uma maior chance de adquirir doenças oportunistas e o diabetes em si ele ele não é uma doença oportunista ele é uma doença que está relacionada com a deficiência do pâncreas né e a imunodepressão não está relacionada com isso Carlinhas pergunta se a hemoglobina glicada pode ser requisitada pelo enfermeiro isso vai depender do protocolo se há um protocolo no município né na maioria das vezes não quem solicita esse exame é o médico agora se no município tem um protocolo específico onde diz que em determinada situação o enfermeiro pode sim estar solicitando esse exame aí ele vai ser autorizado a solicitar o exame de hemoglobina glicada aqui em Florianópolis os enfermeiros já conseguem solicitar uma série de exames a hemoglobina glicada ainda não mas é uma coisa que a gente já está discutindo né porque isso diminuiria a demanda porque ele passa pela consulta de enfermagem o enfermeiro já avalia várias situações solicita o exame e na apresentação do resultado é que ele vai passar pelo médico onde vai ter toda uma avaliação e novas orientações ou ajuste da terapia medicamentosa em vez de primeiro ele passar pelo acolhimento com o enfermeiro o enfermeiro agendar consulta com o médico e só na apresentação do resultado dos exames é que o médico vai poder fazer a avaliação em si isso encurtaria bastante o caminho mas isso depende de pelo menos um protocolo municipal então pessoal eu gostaria de agradecer a participação de todos espero ter conseguido contribuir para reflexão em relação a prática de vocês no dia a dia agradecer também as perguntas espero que eu possa ter ajudado muito obrigada até a próxima Obrigado.